Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós começamos o nosso estudo sobre determinantes. Se nós temos uma matriz A, que é igual a 3, essa matriz é uma matriz de ordem 1. O determinante dessa matriz é o próprio elemento da matriz. Vamos pegar agora uma matriz de ordem 2. Por exemplo, 1, 2, menos 3 e 1. Para calcular o determinante dessa matriz B, nós utilizamos uma regrinha. Nós colocamos os elementos da matriz entre essas duas barras, nas mesmas posições que eles aparecem na matriz, e fazemos o seguinte. Nós multiplicamos os elementos da diagonal principal. Aqui temos 1 vezes 1, 1. E multiplicamos os elementos da diagonal secundária. Aqui nós temos menos 3 e 2, porém, trocamos o sinal. Então, fica assim, menos 3 vezes 2, menos 6. Trocando o sinal, mais 6. A soma desses dois números é o determinante da matriz B. Esse procedimento você faz sempre que tiver uma matriz quadrada de ordem 2. E nós só calculamos determinantes para matrizes quadradas. Se nós tivermos uma matriz de ordem 3, como essa aqui. Matriz C, que tem os elementos 1, 3, 1, 2, 2, 2, menos 1, 4 e 1. Nós queremos calcular o determinante dessa matriz C. Nós fazemos assim. Det C igual a... Colocamos os números entre barras nas mesmas posições que eles ocupam na matriz. E vamos fazer o seguinte. Nós reescrevemos a primeira e a segunda coluna à direita. Olha só. 1, 3, 1, 2, 2, 2. Nós agora vamos fazer o seguinte procedimento. A partir da diagonal principal, nós multiplicamos os elementos. Olha só. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Multiplicamos também os elementos da próxima diagonal. 2 vezes 4, 8 vezes 1, 8. E multiplicamos os elementos da próxima diagonal. Menos 1 vezes 3, menos 3. Vezes 2, menos 6. Multiplicamos os elementos da diagonal secundária. E temos 1 vezes 2, 2. Vezes menos 1, menos 2. Porém, agora nós vamos trocar o sinal. Então, fica 1 vezes 2, 2 vezes menos 1, menos 2. Trocando o sinal, mais 2. Vamos para a próxima diagonal secundária. 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 8. Mas precisamos trocar o sinal também. 1 vezes 3, 3. Vezes 2, 6. Trocando o sinal, menos 6. Para calcular o determinante da matriz C, nós somamos todos esses elementos. 2, mais 8, menos 6, mais 2, menos 8, menos 6. Olha, esse 8 corta com esse. 2, menos 6, menos 4. 2, menos 6, de novo, menos 4. O determinante da matriz C é igual a menos 8. Essa foi a nossa aula sobre determinantes. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser estudar mais, é só nos encontrar em www.oquadro.com. Um grande abraço e até a próxima pessoal.